O que é que eles estão a descer? O que é que eles estão a descer? Ashly! Grape! Mais deles! Com Battle Devilicства Ok, sendo assim deixe-me pegar na pistola Está morto. Já podemos achar outra vez, não? Preciso ter sorte. Ah... Ah, ok. Não há uma alavanca. Yes. Ah, agora sim temos... Oi. Nice. Para lá. Espera. Faltam um. Pão um. É incrível que... Foi mesmo feito aqui a condizer. Estão a ver? A ponto podia ir para baixo, mas não. Uma forma mágica aqui qualquer. Ok. Amigo, tens novidades para mim? Bem-vindo. Tenho algumas coisas raras. O que você está vendendo? A gente apanhou aqui umas peças... Novas... Mas não valem muito. É isso tudo? Hehehehe. Obrigado. É isso tudo, estrangeiro? É isso? Hehehehe. Obrigado. É isso? Hehehehe. É isso? Hehehehe. Obrigado. O que você está comprando? Oh yeah. Não, não é esta. Broken Butterfly. 35 mil? Ah, mano. Mas eu vou querer... Eu vou querer aumentar aqui o poder. Sendo assim... Yeah, vamos aumentar a da Shotgun. Não, prefiro da Rifle. Não dá para aumentar aqui. Sendo assim... Reboot Speed não me interessa. O dano... Será que interessa aumentar aqui o dano? Não. Sendo assim... Aumento o dano. Ganosser Riot. É isso tudo, estrangeiro? Hehehehe. Obrigado. Vem volta qualquer momento. Vem volta. Muito bem. Bom, eu diria que já estamos a... Bem uns 70%, 80% de finalizar o jogo. Acho eu. Acho eu. The men's either good thing. I wonder if you can see me, Mr Kennedy. If you even scratch her, I break your bones. First, we shall see if you can make it this far. Não. Estarei esperando. 2, 2, 1. Espere aí. Se calhar, antes da gente avançar para ali, deixa-me ver o que é que esta torre tem para nos oferecer, não é? A gente completamente ignorou a torre. Eu agora... Ah, também não dá para subir. Tudo bem, vamos gravar porque vai haver aqui tensão. Vai haver aqui confusão. Esta porta não abre. Abre sim, não abre. Vai haver aqui cena. Ok, bora. Sem medos. Então... Não há treta? Hum... É agora. Tá? Ah... Ah... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai Espera Oi Espera Nice, nice Nice, nice Shotgun, Shotgun Vira-te outra vez Isso Espera Mais outra Não lhe acertei Ok, Flash Não deu nada Não Vai outra volta Isso Boa Boa Rapaz não é para brincar Estão a ver Foi bom Foi bom sim senhor Shotgun está É Agora As balbas já estão a escassear outra vez Já estão a escassear Já estão a escassear Está bom aqui o Shint Shintz é bom porque faz com que ele vá Ali estão Cogê-lo, 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 cogê-lo Agora conjoei meu Mori O que é que foi isto? O que é que foi isto que eu fiz? Eu parecia o wrestling. Nunca tinha feito nada igual. No jogo, na vida real, constantemente faça este tipo de truques. Ok. Ok. Não, não. Não, não. Não, não. Quando chegar à América vou ser acusado de 30 mil roubos. E crimes. Agora é que vai haver a treta, não é? Ashley. Leon! Mr. Kennedy. Não sabe quando é hora de colocar a toalha? Não! Leon! Leon! Hmm... Onde está o sonho satisfeito de uma espalha? Como você tem? Não há mais jogos, matá-lo! Matá-lo! Rapidamente! Vamos preparar para o ritual! O ritual? Leon! Você está vivo! Eu estou... Porque eu sou... P.E.D.S. Então, talvez você tenha 9 vidas. Mas não importa agora, Sr. Kennedy. Eu enviou a minha mão direita para te despojar. A sua mão direita vem fora? Hum... Diga o que você quiser! Mortar, você morro! Já os estamos a irritar, não é? Portanto, era isto supostamente que eu queria que acontecesse. Vejam só como ele é doente. Ele até instalou um sistema para ouvir as pessoas a meterem. Doente, tio. Vamo matar os morcegos. Isto é chato. Vamo matar os morcegos. Eles vão me fazer mal. Tipo, não me dão um dano. Mas... São chatos. Vá cá! Isto são bueiros. Quatro de mais. Matei dois agora. Como eles estão a se reproduzir? Sinto que ainda há morcegos para aí, mas... Coroa! Opa! Deixa eu saber aqui qual é o caminho. Ok. O caminho é uma continuação pelo túnel. Deixa eu ver então. Coisas aqui a gente pode aqui apanhar. Bem-vindo! Bem-vindo! Tem algumas coisas raras na venda. O que você está vendendo? Olha, tenho novas coisas para vender. Novas armas. Se bem que agora... Estamos bem. Isto é tudo estranho? Isto é tudo? Obrigado. Isto é tudo? Obrigado. O que você está comprando? O que você está vendendo? Obrigado. Estou vendendo uma pequena? O que você está vendendo? É isso é velho? Sim. Muito bem. Hehehehe, obrigado. O que você está achando? Já estou há muito tempo a fazer o upgrade. Aquela... Vocês vão ver, aquilo num boss final vai ser tipo brutal. Aqueles 6 tiros são capazes de matar um boss final, acreditem. Ou pelo menos vai dar uma grande ajuda. Ah, vamos aqui gravar. Parece que me esqueci. Eu acho que é para subir. O botão está fechado. Estamos nós tipo ratos de novo. Num esgote qualquer. Abandonados a nossa sorte. É... normal. Vê se há segredos para aqui? Hummm... Vem aí treta. Treta has been planted. Treta has been planted. Boa atenção. O que tem a ver com este que me está a perseguir. Hummm... Acho que isto é para mandar para o chão. Acho que isto é para mandar para o chão. Uau... Tchau. Tchau. Ah, mano... Tchau. Três minutos. Tchau.